Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago três notícias a vocês. A primeira é que perdeu a vida na manhã de hoje um grande ator de sucesso com importantes papéis em filmes famosos. A segunda é sobre a Antônia Fontenelle, que é sempre muito polêmica. E dessa vez, ela está sendo processada pelos irmãos Felipe e Lucas Neto. E por fim, vou mostrar a vocês o triste drama vivido por Léo Dias. Um jornalista revelou que Léo precisa de ajuda urgente, ou pior pode acontecer. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos às notícias. Na tarde de ontem, veio à tona que a empresária e youtuber Antônia Fontenelle estaria sendo processada em 200 mil reais pelos irmãos Neto. O processo está sendo movido pelos dois, depois de Fontenelle postar um vídeo em seu Instagram com trechos de vídeos dos irmãos, em que supostamente diz que eles estariam envolvidos com aquele tipo de crime que envolve crianças. Tanto Felipe quanto Lucas pedem, além dos 100 mil reais cada um, a retirada imediata das publicações da apresentadora dona Lapa, feita no Instagram, pois eles consideram ofensivas. Os irmãos também pedem a retratação pública, ou seja, querem que ela faça um vídeo pedindo desculpas e o pagamento de honorários advocativos. Mas e aí pessoal, quem será que ganha esse processo e o que vocês acham disso tudo? Comente aí embaixo, tá bom? Agora vamos falar sobre o drama que o colunista Léo Dias está vivendo. Elias Abraão, que é irmão de Sônia Abraão e diretor do programa dela, revelou que Léo Dias precisa urgentemente de ajuda. Vale lembrar a vocês que Elias e Léo não se batem, pois tem um desafeto de longa data. De acordo com informações do site RD1, recentemente Elias fez novas revelações em torno do colunista Léo. Por meio do Twitter, o diretor do programa A Tarde é Sua, da RedeTV, disse que sentia muito por algumas pessoas estarem desestabilizadas. Em seguida, ele contou que Léo estaria com problemas sérios e precisando de socorro. Apesar de não gostar e achar de caráter duvidoso, sinto pelo Léo Dias. Está precisando urgentemente de ajuda. Este rapaz está caminhando para o fim. Acho ele um grande filho da Pi, mas está precisando de ajuda, disse Elias Abraão. Até o momento dessa matéria que nós fizemos, o apresentador e colunista Léo Dias não se pronunciou sobre o assunto. Mas e aí? O que você acha do Léo Dias? Gosta dele? Não gosta? E aí? Já comente aí embaixo sua opinião, tá bom? Pessoal, agora trago a vocês a última notícia do dia, envolvendo um ator britânico, que infelizmente perdeu a vida na manhã de hoje. É o Ian Holme, que fez muito sucesso no personagem Bilbo Bolseiro, na trilogia Senhor dos Anéis. Se você já assistiu esse filme, comente aí embaixo. Então, pessoal, ainda segundo a assessoria de Ian, que tinha 88 anos, ele estava internado há um bom tempo, pois sofria de mal de Parkinson. Abre aspas. Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador. Ian era charmoso, gentil e talentoso, e vamos sentir a falta dele enormemente. Fecha aspas. Disse o comunicado envolvendo a perda do ator. Bom, pessoal, muito triste, não é mesmo? Fica aqui nossa solidariedade às famílias. Pedimos também que deixe seu comentário aí embaixo sobre essa perda. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, pois é muito importante. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.